Olá, boa noite, Márcio Moreira, Súria Solidária. Estamos aqui na festa de lançamento da nova linha Vegana, exclusivamente feminina, Sáfio e Fuma. Não vou aqui falar só da linha, depois vem outra pessoa aqui explicar um pouquinho sobre os produtos e tudo mais. Aqui nessa festa, além de alguns colaboradores, temos algumas homens convidadas, parceiras, o pessoal do Celebridade Vida Lata, Centro de Adução da Natureza e Forma, a Laura, lauradoveganismo.org e outros queridos amigos do Movimento Vegano. Mais uma vez, a intenção nossa é divulgar e difundir cada vez mais o Movimento Veganismo, levar informação, compartilhar informação para todas as pessoas, não só clientes, mas também colaboradores, fornecedores e tudo mais, e somar força. O ideal é, quanto mais a gente somar, quanto mais a gente se unir a favor de um ideal, o resultado vai ser muito melhor. Hoje é um grande momento para a Súria Brasil, para a mulher e para o planeta. Hoje estamos lançando a Sapium Uma, uma linha para a mulher, a mulher consciente, a mulher que sabe que pode usar um produto sem gerar dor para o outro, que ela consegue ser bonita sem agredir o planeta, sem agredir os animais, sem agredir a ela mesma. Eu acredito que podemos ter um negócio sim, limpo, um negócio rentoso, em harmonia com o planeta e com a vida. Oi, gente, eu sou a Luísa Mel, estou aqui no Espaço Súria, no lançamento de uma nova linha da Súria, que se chama Sapium Human. Gente, eu vou ser muito sincera, eu estou muito feliz de estar aqui, porque assim, todo mundo sabe que eu luto há anos pelos seres que os animais, luto há anos contra testes contra animais, que é uma das coisas mais cruéis que existem. E a Súria, além de não fazer teste com animais, também é um produto 100% vegano. E eu que virei vegano há pouco tempo, estou trocando todos os meus produtos, e agora tenho uma opção orgânica, nacional, de qualidade e totalmente livre de crueldade. Eu estou aqui com muito orgulho, e o cheiro é uma delícia, é sensacional, vale a pena experimentada. Vou levar todos para mim. Obrigado. Tchau, tchau.